E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí pra mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço pra você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários pra opinar sobre cada um dos temas. Sempre lembrando que esse vídeo é feito com o patrocínio do OneFootball, que é o maior aplicativo sobre o futebol do planeta e nele você encontra tudo que envolve esse universo do futebol, né? Tem notícias, estatísticas, transferências, vídeos e aqui no canal a gente não tem vídeo de notícia todo dia, né? Mas lá no OneFootball, no momento que você quiser acessar as informações do Cruzeiro, tá tudo lá sempre muito bem atualizado. O OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito que tá disponível tanto pra Android quanto pra iOS e o link pra você baixá-lo tá aqui na descrição do vídeo. Antes das notícias, efetivamente, um rápido giro aqui de agradecimento a quem se tornou membro do canal 6x1 nas últimas horas, tá? E hoje vai especialmente pro Rodrigo César e pro Romani Medeiros da Silveira Amaral de Orleans e Bragança. Então, muito obrigado a vocês, obrigado a todos que são membros do canal 6x1. Quem quiser fazer parte desse grupo, clica nesse botão Seja Membro, que aparece em algum lugar aí na sua tela, que você verá os valores, demais condições. Caso faça adesão à categoria Sócio-Atleta, que a gente tem lá um grupo de WhatsApp, vai na aba Comunidade, onde tem uma publicação que eu peço pra você deixar o seu número de telefone ou me chamar no meu número, que eu providencio a sua inclusão no grupo. O Cruzeiro empatou ontem com o Coritiba por 0x0 no Mineirão, num jogo que foi ruim que dói, uma partida que teve pouquíssimas oportunidades de gol de lado a lado. A gente criou muito pouco e na reta final quase que perdemos, né? Teve um chutaço do Coritiba na trave ali nos instantes finais, dos males o menor. Com esse terceiro empate seguido na Série B, o segundo por 0x0, o Cruzeiro se manteve em 13º lugar na tabela com 10 pontos conquistados após 10 partidas. Nós temos 3 pontos a mais que o primeiro time na zona de rebaixamento, que nesse momento é o Vitória, e estamos com 7 pontos a menos que o primeiro time no G4, que nesse instante é o CRB. O técnico Mozart voltou a falar em busca por equilíbrio no time e na frustração pela vitória não ter vindo. Justificou as mudanças na formação como uma busca por um time ideal e por jogadores que possam combinar bem juntos, ressaltando que algumas escolhas foram pelo aspecto físico e sequência de partidas. Eu gosto de técnicos que não são muito presos a um esquema tático ou que ficam ali reféns de certos jogadores. E nesse primeiro aspecto eu acho que o Mozart merece ser elogiado porque ele está tentando achar soluções pro time. Só que ele também merece ser criticado porque ele não está conseguindo achar essas soluções. E quando eu falo de refém de certos jogadores, ele parece ser. Um exemplo mais claro que a gente tem é o Rafael Sobbs, que não sai do time mesmo não produzindo nada. Mas a gente não pode ficar preso demais na questão do Rafael Sobbs, porque se a gente puxar um pouquinho pela memória, aquele jogo contra o CSA, o Sobbs foi poupado, ele nem viajou, né? E o Cruzeiro acabou perdendo aquela partida. A gente começou jogando com o Bissoli, que também não teve um bom rendimento. Depois entrou o Thiago, até deu uma melhoradinha. Mas foi uma partida em que a gente teve esses mesmos problemas ofensivos. E por que é que o Cruzeiro não consegue fazer gol? Basicamente, a nossa única força nessa Série B vinha sendo a bola parada. E nem esses golzinhos cagados a gente está conseguindo fazer mais. Quando o Cruzeiro precisa enfrentar uma defesa bem postada, como foi a do Coritiba ontem, e a gente tem que criar os espaços, o Cruzeiro não consegue fazer nada. Um pouco por falta de qualidade dos jogadores, sim. Mas um pouco também porque a gente não tem um esquema de atacar adversários bem treinado. Isso é um pouco culpa do Mozart? Sim, afinal já tem vários jogos que ele está aqui. Mas um pouco é até culpa do calendário também. Porque desde que ele assumiu o clube, em nenhum momento o Cruzeiro teve aí uma semana de treinamentos. Isso vai acontecer na próxima semana, né? A gente enfrenta o Botafogo no sábado. E aí tem uma semana sem jogos e só volta a campo no outro sábado. E aí já abre aquele questionamento. Será que o Mozart vai ser o técnico do Cruzeiro? Porque a gente já viu algumas demonstrações da diretoria que ela entrega a cabeça de quem precisar para se manter relativamente segura no cargo, né? Então pode ter certeza que se a gente toma um cacete do Botafogo, por exemplo, eu tenho dúvida se o Mozart não vai ser demitido. E aí o que é que o Cruzeiro vai fazer para a sequência do campeonato eu não tenho a menor ideia, tá? Mas esse momento que a gente está vivendo, já foi a quarta partida sem vitória, o time não consegue sair da parte baixa da tabela, gera uma instabilidade muito grande. E a gente já soma isso fatores como salários atrasados, que saiu uma matéria na Itatiaia falando aí que quem está na melhor das situações no Cruzeiro está aí sem dois meses e meio de salário, né? Está com um atraso muito grande. Inclusive está previsto uma entrevista coletiva aí do presidente Sérgio Santos Rodrigues para hoje, tá? Vamos aguardar se ele fala alguma coisa de produtivo, de útil. Se tiver alguma coisa mais interessante, amanhã vai ter outro vídeo de notícia. Mas com relação às mudanças que o técnico fez no jogo de ontem, a gente já falou sobre isso na live, né? Mas eu acho que o Mozart precisa ser um pouquinho mais coerente sobre o que é que ele quer do time do Cruzeiro. Porque de início ele arma um time que não tem nenhum centroavante. Aí no segundo tempo ele tira todos os meias armadores e coloca um time com volantes, pontas e dois centroavantes. Então o Cruzeiro ou não tem ninguém ocupando a área ou tem muita gente na área e a bola não chega com qualidade. E do jeito que está indo vai ser muito difícil a gente conseguir se recuperar no campeonato. E falando nisso, o técnico traçou uma projeção de que quer chegar ao final do primeiro turno entre os oito primeiros na tabela. Disse que essa é uma meta palpável para os próximos jogos e que não vai ficar dando desculpas pela sequência ruinha. Seguir trabalhando, encontrar um time titular e melhorar o desempenho. Nesse momento o oitavo colocado está com 13 pontos, né? Apenas três pontos a mais que o Cruzeiro e um jogo a menos. Então potencialmente seis pontos aí que a gente está de diferença desse oitavo lugar. Conseguir tirar essa diferença em nove partidas, convenhamos que não é uma das missões mais complicadas no mundo desde que o Cruzeiro comece a ganhar de alguém, né? Porque se seguir essa porcaria aí vai ser muito difícil. Um quarto do campeonato já foi, né? Dez rodadas das 38 e até o momento o desempenho do Cruzeiro é de um time que vai brigar por rebaixamento. Quem tem um ponto por partida, 38 pontos no final do campeonato, normalmente cai. Em condições normais de temperatura e pressão, era esperado que o Cruzeiro melhorasse esse rendimento, né? Só que como a gente tem visto no Cruzeiro desde 2018, não existem condições minimamente razoáveis nem de temperatura, nem de pressão. Tudo que pode dar errado está dando errado. E o Cruzeiro vai ter que achar uma solução para começar a ganhar partidas que eu não sei até que ponto o Mozart é capaz de oferecer. A diretoria a gente já viu que oferece muito pouco também. Os problemas internos cada vez mais entram dentro do campo. Só que tem coisas ali dentro do campo também que o técnico pode melhorar e que os jogadores podem melhorar. Não existe apenas um culpado para essa crise que o Cruzeiro está vivendo. É um problema compartilhado entre muita gente e quem sofre no final das contas é a gente, né? Torcedor que vê o time jogando tão mal e sem perspectiva de melhora próxima. Uma novidade nas últimas horas é que o volante Lucas Ventura renovou seu contrato com o Cruzeiro até dezembro de 2022. O clube anunciou oficialmente o acerto com o ex-Nonoca, que foi titular nas últimas duas partidas. Na segunda-feira a gente já tinha falado um pouco sobre isso, né? Que tinha possibilidade de renovação, estavam em conversas e agora isso foi devidamente oficializado. Nas últimas duas partidas o Lucas jogou como titular, fez atuações corretas, na minha opinião, e é aquele negócio, né? Categoria de base existe para formar Neymarys? Não, Neymarys são exceções. Agora, nonocas, jogadores úteis para o elenco e que podem fazer melhor do que esse bando de porcaria que a gente contrata, isso aí a base sempre vai fornecer. Talvez no dia em que o Cruzeiro entender isso enquanto organização, né? Isso vale para a diretoria, para treinadores e até para a própria torcida, a gente vai conseguir aproveitar melhor os jogadores da base de uma forma racional. Ficar esperando que o jogador da base seja Ronaldo Fenômeno é loucura. E vamos partir aí para um pequeno giro pelos tribunais que parece muito com um trem fantasma, né? Porque vem recheado de profissionais que a gente não lembra ou preferia esquecer. Então chama o Biro Juicy aí, porque os fantasmas vão se divertir agora. O treinador Felipe Conceição conseguiu uma liminar na Justiça do Trabalho do Pará obrigando o Cruzeiro a publicar sua rescisão no BID para que ele possa assumir o remo. A multa é de 50 mil reais para cada dia em que o Cruzeiro demorar a fazer esse registro no sistema da CBF. Basicamente, o que aconteceu foi o seguinte. O Cruzeiro mandou o Felipe Conceição embora, mas na hora de publicar ali a rescisão, quis dizer que foi um comum acordo, né? É como se o técnico tivesse pedido conta. Para quê? Para não afetar aquela regra da CBF que o clube só pode dispensar efetivamente um treinador. Se a gente manda dois técnicos embora no mesmo campeonato, a gente não pode contratar um terceiro técnico profissional. E aí quem vai ter que dirigir o clube é alguém que já esteja no Cruzeiro, né? Há pelo menos seis meses. Então no nosso caso especificamente, se manda o Mozart embora, quem poderia assumir? Acho que os mais cotados seriam o Beletti ou o Célio Lúcio e acho que ambos são péssimas opções. Se o Felipe Conceição tivesse aceitado ali no acordo, né? Que ele pediu conta, aí o Cruzeiro poderia eventualmente mandar o Mozart embora e ainda contratar um outro técnico, tá? Então nesse contexto atual, como o Cruzeiro pode se livrar do Mozart caso queira mandá-lo embora? O Mozart teria que pedir demissão. E aí o Mozart que faça ali um acordo com o Pastana, né? Já que eles são brothers, e talvez haveria essa possibilidade para a gente ter um outro treinador efetivo. Se não, vai ter que ir com o auxiliar mesmo. Fato é que às 11h40 dessa quarta-feira foi publicada no BID a rescisão de contrato do Felipe Conceição com o Cruzeiro, tá? Então ele tá livre pra assumir o remo e a gente não vai ter que pagar essa multa aí de 50 mil por dia também, não. Situação resolvida. E eu critico o Felipe Conceição por diversos pontos que ele fez aqui no Cruzeiro. Acho que ele errou bastante. Mas nesse aspecto aí, eu acho que ele tá no direito dele. Afinal, se ele foi mandado embora, o clube tem que assumir com o que fez. O clube dispensou o Felipe Conceição, então registra a dispensa e segue a vida. O meia-robinho, que jogou contra a gente ontem pelo Coritiba, está cobrando mais de 3 milhões de reais do Cruzeiro, que não foram pagos pelo clube em verbas recisórias. Foi marcada uma audiência entre as partes para o dia 27 de julho. O Cruzeiro foi condenado a pagar 900 mil reais ao lateral direito Lucas, que matou a gente de raiva em 2016. O jogador cobra salários e outros direitos não pagos, e o Cruzeiro ainda pode recorrer da decisão. O irônico dessa história é que o Robinho e o Lucas chegaram juntos ao Cruzeiro, né? Eles foram contratados em 2016, foi uma troca feita ali com o Palmeiras, na época foi pra lá o William Bigode, inclusive, né? E foram jogadores aí que, assim, o Robinho teve seus bons momentos, né? No caso do Lucas, não, foi só mau momento. E o grande exemplo de como o Lucas foi mal pelo Cruzeiro é o fato de que quem entrou no lugar dele foi o Ezequiel, que, convenhamos, não é nenhum craque, mas quando o Ezequiel entrou na lateral direita do Cruzeiro, ele melhorou o time uns 500%. Nos dois casos são direitos trabalhistas, que o clube se comprometeu a pagar e não quitou, então o cara entra na justiça e mais cedo ou mais tarde ele vai receber, não tem muito que a gente possa questionar com relação a isso, até porque ninguém assina contrato de que só vai receber se jogar bem, né? O cara que joga mal, que tem um contrato com o clube, também tem que receber. E outro débito na casa de 900 mil reais envolve o Meia Careca, que esteve no Cruzeiro por empréstimo em 2017, sem jamais jogar pelo time principal. A cobrança é feita pelo Atlético Acreano e o valor original era de 400 mil, mas por causa de multas e juros, já passou do dobro e também nos impede de contratar. Então vamos atualizar os transferban, tá? O Cruzeiro já tomou o transferban pela dívida do Arrascaeta, vai tomar um transferban pela dívida do Riascos, né? Esses dois referentes a ações na FIFA. E agora a gente vai tomar um transferban também da CNRD, que o Cruzeiro está tentando reverter, inclusive, mas vai tomar a terceira punição de não poder registrar jogadores, essa relacionada ao glorioso Careca. Acho que todas essas notícias deixam claro que o momento do Cruzeiro é realmente muito bom, né? Rumo a Tóquio, só tem coisa boa acontecendo, não tem nada que a gente possa questionar. É claro que os problemas começaram em administrações anteriores, mas acho que o momento atual da gestão do Sérgio merece realmente parabéns, porque eu não me lembro do Cruzeiro estar numa situação tão ruim em todos os aspectos como está acontecendo agora. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, se você gostou eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos temas. Eu estou fazendo o vídeo que eu prometi, o olheiro lá do nosso amigo Dudu. Se o Sérgio falar alguma coisa de útil, amanhã vai ter vídeo de notícia, tá? Se não, o vídeo do Dudu estará no ar amanhã, quinta-feira, e aí a gente volta com os vídeos de notícia na sexta, mas tudo vai se ajeitar. Pelo menos aqui no canal, né? Porque no Cruzeiro é bem mais difícil, porque não depende de mim ou não depende de nós, depende de quem já está lá dentro. Mas enfim, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!